Oi gente, no vídeo de hoje eu vou fazer a música que pediram bastante aqui no canal que é a música Sign of Times do Hairstyles então eu espero que vocês gostem bastante dessa versão porque eu gostei muito dessa música vamos lá Sign of Times A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Música